Não há ninguém nesta Câmara que não tenha reconhecido que há um problema de falta de transparência na global mídia. Ninguém. E, no entanto, há dúvidas e muitas desculpas e justificações para não aprovar um instrumento que permitiria a esta Assembleia chegar ao fundo das dúvidas que surgiram sobre o processo da global mídia. Porque, sim, a Comissão de Cultura e Comunicação Social já se debruçou sobre esse assunto. E foi precisamente por se ter debruçado e por já ter usado os poderes que tinha ao seu alcance, que chegou à conclusão de que era preciso ir mais longe. Eu quero só referir a explicação que o José Paulo Faf deu neste Parlamento para o negócio da global mídia. José Paulo Faf explicou o negócio da global mídia da seguinte maneira. Tem um amigo que me disse, oiça lá, há ali um fundo que tem 30 mil milhões, você não quer ir comigo a Geneve, que a gente vai lá tratar disto? E José Paulo Faf disse, oh, vou, vou sim senhora. Foi a Geneve. Quando chegou a Geneve teve uma reunião. Na reunião disseram, olhe, você não quer ficar para amanhã e a gente apresenta isto a outra pessoa? Está bem, fiquei para amanhã. E disseram-me, então ponha lá por escrito e cito. Então eu passei aquilo para um papel, fiz um A4, pouco mais do que um A4 sobre a ideia do projeto. No dia a seguir teve a reunião, eles perguntaram-me que grupos é que estavam à venda e vim para Portugal. E um fundo com sede nas barras que pagava assim pelo projeto de José Paulo Faf para começar a global mídia. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha estranho as acusações que houve durante as audições parlamentares de ingerência política, de ingerência editorial, de problemas de gestão, de depredação de património, de fraude. Porque no momento em que os trabalhadores estavam sem salários e sem subsídios, a administração fazia-se pagar ordenados sultânicos, recorrendo a esquemas muito pouco transparentes. E ao mesmo tempo havia outras contratações. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha que isto justifica uma comissão de inquérito. E portanto, ninguém acha estranho que um fundo nas Bahamas escolha o José Paulo Faf, um homem que tem dívidas à própria global mídia para dirigir um projeto que anuncia crescimento e que leva o maior grupo empresarial de comunicação social privado praticamente à falência. Ninguém acha estranho. Pelo menos ninguém acha que justifica um inquérito. A minha pergunta mantém-se. Que interesses é que estão por detrás da não vontade de viabilizar esta comissão de inquérito? Porque uma coisa eu tenho certa. Quando nós começámos a puxar este fio, saíram nomes. Saíram nomes, olha, saiu o nome de Luís Bernardo, o ex-assessor de Sócrates. Saíram nomes ligados ao Chega, saíram nomes ligados ao PSD. Quando nós puxámos o fio, saíram nomes. E a minha pergunta é quem é que tem interesse em que nós não puxemos o resto deste fio? Obrigado. Obrigado. Obrigado.